A Orbis a gente consegue, galera, eu não vou chorar não, mas não devia, man, gastei até o garantido pelo Ukiyora, que loucura! Ai, se não vinha ele eu vou ficar bravo, mas veio, vamos ver! Fala galera, Zigfield aqui é claro, na área, trazendo, aliás, Feliz Natal! É galera, vamos jogar um blitzinho pra gente dar aquela sumonada, dar aquele Feliz Natal pra todos vocês, comemorar, né, ou desejar ótimas festas aí pra todo mundo, galera. E eu vou tentar brincar aqui porque o Ukiyora tá de volta ali, dá pra fazer umas paradas, a gente tá esperando aí uma reviravolta pro final do ano ainda, então, vamos lá, e a musiquinha! É galera, Natal tá aí e o Ano Novo também, porque New Year sem Caimão já tá cantando aqui pra gente, nós estamos com o Reimagine Summons aqui, que é o que eu vou jogar, e nós temos o Pool Selection, né, que foi o que chegou, eu acho que é o que tá deixando a galera aí mais afim de jogar, além de um Desired Summons aqui também, tá galera? Então, esse Pool Selection tá bem bom, né, do dia 23 até o dia 6, galera, né, mesmo sistema ali, onde a gente pega um personagem garantido dos 12, então a galera meio que escolheu os personagens, né, e a gente tem aqui o Round 1 e o Round 2, né, pra tá sumonando, os personagens bem interessantes e bons, né, se a galera quiser dar uma brincada aí, tem um personagemzinho bom pra jogar, certo? Esse Summons Desire, eu acho até que interessante, galera, jogar, a campanha Christmas tá rodando ainda, nós vamos ter, além desses Summons aqui, né, tem um Summons especial lá, bem provável pro final do ano, galera, que vai ser informado no dia 26, tá? E detalhe, dia 26 eu vou estar em live, mas eu acho que só à noite, galera, porque eu pretendo fazer uma super live daquela que eu só paro de fazer live quando a galera parar de mandar donate, então dia 26 já marca aí que, mano, eu tô querendo começar uma live dia 26 e só terminar no ano que vem, galera! Vamos ver se vai dar certo, então apareçam dia 26 aqui, tá? Então hoje, né, dia 24, eu vou estar aqui, ó, sumonando nesse gacha, galera, esperando que eu pegue o Ukiyora aqui, então a gente só vai jogar um pouquinho mesmo, só pra brincar, porque eu amei esse Ukiyora, né? Então a gente tem até aqui os personagens, mano, favoritos aí pra mim do game, né? O Ichigo até conseguiu ganhar o seu Resurrection, né? Nós temos o Ichigo Fumugetsu aqui, então esse Ukiyora poderia ser trocado pelo outro, galera? Talvez, hein? Botar o novo aqui no lugar? Eu não sei, mas vamos dar aquela esquentada, cadê? Vamos direto no com, primeiro, vamos jogar um pouquinho aqui, pra esquentar a nossa máquina de sumons, coisa básica, galera, só pra não dizer que eu não esquentei, certo? E vamos ver o que acontece. Lembrando aqui, dia 26, galera, eu vou estar começando uma live, ela vai estar no YouTube, também vai estar na Twitch, tá? E essa live tem o intuito de realmente ir até o ano que vem como uma brincadeira e comemoração aí desses sete anos que eu tenho no YouTube, galera. E a gente vai realmente estralar na brincadeira. Não sei quanto tempo a live vai durar, mas se vocês quiserem também, assim vocês dão uma fortalecida e ajudam demais o meu canal, tá? Então, mano, será que vai até o ano que vem? Começa dia 26 e vai até o ano que vem, galera? Cinco dias, nada, né? Seis dias fazendo live aí, mais ou menos. Bom, vamos tacar esse free, cara. Vamos ver, esse free aqui, não veio nada, né? Free de acessório. Não veio nada, galera. Não vou gastar mais nada, não, hein? Será? Acho que não. Vamos voltar. Ó, aqui ó, vamos lá. Bugacha mesmo. E aqui, galera, o Pool Selection, como eu disse, ele tem o primeiro free, né? Tem também o free aqui, né? Porque, ó, esse aqui é o 10x, esse aqui é o Summons normal, galera. Acho que esse é o single, né? Nós temos o Desire, aqui também tem o free, e o Christmas não vem o free, né? Mas o Summons que a gente quer tá aqui, mano. Então, pra estralar, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar só... Vamos ver aqui quanto que eu tenho. Vou jogar um 10 aqui, vai. Só um 10 aqui. Nossa, eu posso fazer um vídeo de uma linha, hein? Summonando. E detalhe, nessa super live aí que eu vou fazer, galera, ó... 10x brilhou já, hein, mano? Será que hoje é dia de sorte? Nós vamos jogar tudo. Mano, Grimo Joe, galera. Grimo Joe verde, né? Vamos ver. Caramba, acho que já deu bom. Nessa super live, galera, eu vou jogar todos os jogos que tem aqui no canal, que eu já joguei, já passei, eu vou jogar tudo. Conforme, mano, vão ser várias horas de live e no detalhe, né, talvez, mesmo que fosse um corujão, o que for, a ideia é jogar tudo, todo dia. Então, eu vou estar jogando o Bleach mesmo pra fazer minha diária, todo dia, né, e conforme a gente estiver fazendo live, a gente vai brincando, galera. Então, vamos summonar aqui primeiro, porque esse aqui é o single, né? Ó, single de grátis. É, aproveitar os frios aí, né, mano? Vai que... Já deu uma brilhada ali na esquentada. Tudo certo por aqui. Padrão, né? Vamos jogar, galera... Vou jogar aqui, ó. Vou jogar o 10x de graça do Desire, né, mano? Guerra dos Mil Anos aqui. Eu nem sei, mas eu tenho o Lilibarro, nem sei o que mais eu não tenho ali, né? Nada, galera. Tá bom. Se brilhasse, podia dar muito bom, né? O que mais? Então, nós temos aqui, né, esse frisão aqui, 10x do Pool Selection. Aqui, mano, será, galera? Vamos aproveitar, né, e tacar tudo que a gente tem. Ó, brilhou! Ih, vamos ver! Caraca, galera! O Yukio, agora que eu vi, mano, o Yukio, carrega um PSP, né, galera? Ó! Ó, é um PSP, mano, que ele fica, cara, que da hora! Ganhei o PSP do amigo meu, muito obrigado! Ó, o espírito lá tá lindo, hein? É! Então, agora só tem que arrumar a bateria pra jogar. Beleza! Brilhou duas, mano. Caraca, galera! Agora veio a Rukia de Ano Novo. Essa eu não tenho, hein? Tenho quase certeza que eu não tenho. Mano, ganhou dois, cara, do Free, galera, do Plus Selection, mano. Eita, estralo! Ó, esse é o presente de Natal do Zig Vina, hein? Caramba, vamos lá. Vamos lá, galera, aqui já deu bom. Mano, não tinha os dois, o Yukio vermelho. Caraca, não tinha esse Yukio mesmo, né? Eu fiquei na dúvida até, que eu falei, mano, que Yukio é esse? Segurando o PSP assim de cara, galera. Foi o PSP! Tá vendo? Até o PSP foi isso. e a Rukia de Ano Novo, que é ótima. Top, tá bom. Se eu não me engano, ela é bem boa, galera. Mas, enfim, deu muito bom aqui, mano. Não precisa nem jogar no Kyura mais, cara. Sinceramente, quem jogou de graça, já, mano, zeramos, cara. E, pra fechar, galera, vamos gastar um pouquinho aqui. Se brilhar um pouco, eu acho que eu não vou até o garantido, porque, mano, sei lá, cara, é um personagem, é... E pode vir por aí, galera. Então, mano, eu vou jogar um pouco aqui, umas duas vezes. Vamos ver o que dá. Vamos ver, vamos ver. Não vou vir aqui pra estralar e gastar tudo, não, porque já deu bom. O intuito principal era vir aqui e gastar tudo que eu tenho de grátis. Olha lá, já não brilhou, Pelo amor de Deus, tá vendo? O de graça parece que tá dando mais sorte, mano. Ah, não, galera. 150. Vamos gastar o mais um aqui. Eu acho que aqui dá pra fechar, né? Porque, pô, 350 aqui pra um personagem mais ou menos. Ele é legal, ele é bonito, é o Kyura, mas, ah, não sei, galera. Agora vai brilhar, quem confia? Espírito Natalino, Zig se dando bem no game de novo. É nóis, vamos ver, galera, segura. Stepzinho mais barato, vamos, brilha, brilha. Brilha na humilde. Espírito Natalino, cadê? 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 aí, trola, hein? 350. Jogado no lixo. Ah, não, galera, não acredito. Ah, eu vou ter que jogar mais uma. Mano, ó, se não brilhar agora, galera, pelo amor de Deus, né, mano, porque, pô, tem a Doma. Ah, tá bom, 3k de Orbs, eu acho que dá ainda pra brincar no ano novo. Vamos lá, olha o brilho, para de trollar. Pelo amor de Deus. Deixa pra lá, galera, deixa pra lá. Vamos ficar com o que a gente tá ganhando. Caramba, é o Kiora, né? Step garantido. Tudo pelo Natal? Tudo pelo Natal ou não, galera? Tudo pelo Natal! Vamos, o Kiora! Mano, não devia, aí eu trollei, mano, vou ter que jogar mais uma, mano, que não vai brilhar, galera, meu Deus! Ai, não brilhou. Cadê? Ô, Zig maluco, mas Orbs, a Orbs a gente consegue, galera, eu não vou chorar não, mas não devia, mano, gastei até o garantido pelo Kiora, que loucura! Ah, se não vinha, eu vou ficar bravo. Mas veio, vamos ver! Vamos ver! mundo. Ah, é isso! Tudo pelo Natal, galera! Aqui sim, a gente fecha com boas festas para vocês, mano, um ótimo Natal, já passou, mas ainda estamos em festa. Quem a gente não se vê, feliz ano novo, mas galera, passe dia 26, que eu acho que é amanhã, né? Passa aí, Ou passa na semana que eu acho que a gente vai estar on Vem fortalecer o Zig Vem pra essa brincadeira Porque o negócio vai ser doido, galera Ai, que beleza, mano E agora? Será que vem mais ainda? Podia vir mais alguma coisa só por vir Mas o que a gente veio buscar A gente conseguiu E o melhor, mano Até os de graça veio coisa também Esses óbvios que eu gastei aqui eu recupero, galera Mas o importante É que o bonitão Tá na conta, clã Agora eu gostei, mano Vamos lá